As pessoas morreram em dois acidentes no mesmo trecho de uma rodovia ontem à tarde e no começo da noite. Olha isso! Dani, nos dois casos, motocicletas envolvidas. Exatamente, nos dois casos, Rivarola e as vítimas estavam em motocicletas. Ontem mesmo a gente trouxe o balanço da Polícia Rodoviária Federal, né? Falando aí sobre os acidentes na BR-369, foi justamente nessa rodovia que aconteceram os dois casos. Essas imagens que a gente acompanha agora são do final da tarde, onde uma mulher morreu num acidente. Foi o seguinte, duas mulheres estavam numa Honda Bis, uma moto de pequeno porte, e aí o pneu estourou. A condutora perdeu o controle da motocicleta, as duas caíram no chão ali na rodovia. Só que um caminhão vinha logo atrás, e aí o motorista do caminhão conseguiu desviar de uma dessas mulheres e acabou atropelando a outra. Mesmo a que sobreviveu, foi levada para o hospital com vários ferimentos e escoriações, mas a que estava na garupa, uma mulher de 30 anos, não resistiu e acabou morrendo. No outro caso, também na BR-369, só que aí entre Cambé e Rolândia, um motociclista de 18 anos perdeu a vida. Ele estava, Rivaroli, numa moto que vinha logo atrás de um carro. O carro foi fazer uma conversão, um retorno à esquerda. Na hora que esse motorista deu seta e começou a entrar para fazer o retorno, o motociclista vinha ultrapassando. Acabou batendo na lateral do carro com impacto. Os dois foram parar no canteiro central e a moto ficou embaixo do carro. Esse motociclista também morreu na hora. Portanto, num prazo, Riva, de duas horas, mais ou menos, no mesmo trecho ali entre Londrina e Rolândia, foram duas mortes registradas aqui na região norte do estado, Riva. Tá aí você vendo a BR-369. É perigosa essa rodovinha. Dois acidentes em poucas horas com duas pessoas aí sendo vitimadas. Que coisa impressionante, gente. O que nós vamos fazer aí na BR-369? É um acidente atrás do outro. O que nós vamos fazer aí na BR-369? Onde a BR-379 não é o que você vai assistir na BR-379? E o que nós vamos fazer aí na BR-369? Obrigado.